Esse posto aqui é o posto do Santos, eu gostaria de vir para você, você dá uma autógrafa no posto do Santos. Vamos, Sérgio Júlio! Olá, internautas queridos da Itop News. Veja quem partiu. Pois é, minha gente e amiga, 67 anos, considero muito novo, poderia estar aí, brilhando como sempre. Estou falando do fundador da torcida jovem, Cosmo Damião, minha gente e amiga. Faleceu aos 67 anos. Ele estava internado após sofrer um AVC. Santo Futebol Clube decretou luta oficial de três dias. Pois é, minha gente e amiga, infelizmente a morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. Fundador da torcida jovem do Santos Futebol Clube, Cosmo Damião Freitas, Cid, morreu neste sábado, dia 9, aos 67 anos, em Santos, no litoral de São Paulo. Bem, minha gente e amiga, segundo a torcida organizada, ele estava internado na Santa Casa de Santos após sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC, no último fim de semana. Cosmo Damião foi um dos fundadores da torcida jovem em setembro de 1969, quando tinha apenas 13 aninhos. Ele foi presidente por cinco mandatos e manteve a participação ininterruptamente durante os 57 anos. Rapaz, sério, 57 anos da torcida. Em nota publicada nas redes sociais, o Santos Futebol Clube lamentou o falecimento do torcedor, considerado um dos maiores símbolos da nação santista. O clube decretou luto oficial de três dias e bandeira e meio a meio mastro. Certo, minha gente e amiga? Eu falo aqui o seguinte, abre aspas, Cosmo foi peça fundamental na história do peixão e seguia vivendo intensamente o clube que tanto ama. Um exemplo de paixão incondicional para todos aqueles que dedicam sua vida ao futebol. Fecha aspas. Segundo a organizada, Cosmo também foi conselheiro, tutelar e presidente da Associação de Torcidas Organizadas de São Paulo. Abre aspas. O legado de Cosmo Damião Freitas Cider para a sociedade brasileira e todos os seus cidadãos, sejam de arquibancada ou não, é imensurável. Fecha aspas. Escreveu organizada em publicação de homenagem aí. Muito triste essa notícia, né, gente? Meia sete, novinho. Ó, gente, informações sobre o velório e sepultamento do Cosmo não foram divulgadas até a publicação desta matéria, tá ok? Que Deus conforte aí a todos, principalmente a família, a torcida aí do Santos, né, gente? Caramba, morreu muito cedo, AVC, né, gente? Matando aí o povo. Santos Futebol Clube de luto. Cara, era muito gente boa, viu? Desde 96 eu voto e vou votar que esse ano com o maior orgulho, com a obrigação, com o dever cumprido de votar em Santos Futebol Clube, pela sua trajetória. Seixota de verdade, vai votar 22 mil, torcida jovem, alerta, hein? 22 mil, Santos Futebol Clube. Fica difícil pra me falar quando falo que representa a torcida jovem do Santos Futebol Clube. São 50 anos entregue, com muito amor, com muito carinho. A majestade pra mim, dentro de um clube de futebol, é o torcedor. Sem torcedor, não tem futebol. Não só o carinho da torcida jovem, mas o carinho das outras torcidas, aí de companheiros da velha guarda da Mancha Verde, da Tupi, dos Leões da Fabulosa, Brilhante, dos Gaviões, enfim. Se torna muito difícil quando falo de torcida organizada, camisadores, pessoal da velha guarda mesmo, aí das torcidas organizadas e da minha, de todas as torcidas do Santos, do torcedor do Santos. Eu não sabia o carinho que eu recebi, foi muito grande. 26 de setembro, nós marcamos uma reunião e ali foi oficializada a torcida jovem do Santos Futebol Clube, ali no bairro do Braço, onde eu morava, com um grupo de 13 companheiros e cujo nome foi escolhido porque nada menos, nada mais do que a Majestade e o Repelés nos chamavam de jovem, torcedor. Na torcida jovem, eu não podia deixar de estar aqui. Eu amo o Santos, amo vocês. Torcida jovem, olha a lembrança aqui que eu vou deixar. Com certeza, isso eu falo com a maior certeza do mundo, eu falo com a maior certeza. A torcida jovem tem uma importância muito grande dentro do Santos Futebol Clube. Se não fosse a torcida jovem, o Santos talvez estaria em outra situação. Se não fosse a torcida jovem, o Santos Futebol Clube, ali no bairro do Santos Futebol Clube, ali no bairro do Santos Futebol Clube, ali no bairro do Santos Futebol Clube.